Ô, molecada, alô, meninada, alô, rapaziada, alô, jovem aí, você estuda em escola estadual? É? Então começaram hoje as matrículas pra rede estadual de ensino, tem que rematricular, hein? Hã? É, se você passou de ano, vamos ver depois, mas a matrícula tem que ser feita agora, conta, Adriana. Começa hoje e termina no próximo dia 18 o período de matrícula e rematrícula para os estudantes da rede estadual de ensino. O processo será exclusivamente online. E sobre isso, eu converso agora com o Luciano Pereira, que é o chefe regional de educação. Luciano, como é que vai funcionar esse procedimento exclusivamente online? Bom, nós teremos, a partir de hoje, nosso sistema online funcionando para que todas as famílias consigam, então, atualizar a sua matrícula ou fazer a sua matrícula inicial. Ou seja, aqueles alunos que estão no quinto ano do ensino fundamental, lá na rede municipal, iniciarão conosco uma matrícula na rede estadual, a partir do sexto ano. Aqueles alunos do nono ano iniciarão as matrículas, então, para o ensino médio, no primeiro ano do ensino médio. As demais séries, todas, farão a rematrícula, como nós chamamos, atualizando seus dados e confirmando, então, a opção da escola onde deseja estudar. Vale lembrar que tudo isso vai se dar pelo endereço eletrônico www.areadoaluno.pr.gov.br. E quanto aos pais e responsáveis por esses estudantes que não conseguirem fazer essa matrícula pela internet, não tiverem acesso à internet? Bom, as nossas escolas estão com as secretarias escolares abertas e poderão atender os pais que tiverem maiores dificuldades. É importante lembrar que essa consulta também pode ser feita via telefone ou via e-mail das nossas unidades escolares, principalmente por conta desse momento que vivemos de pandemia. A rede estadual de ensino conseguiu fechar o ano letivo de 2020? Sim, o nosso ano letivo está em curso. As atividades online estão acontecendo, as atividades impressas estão sendo entregues, as aulas na TV também estão acontecendo. Então, nós temos aí aferido o rendimento escolar dentro do primeiro, segundo e terceiro trimestres e esperamos concluir com êxito o ano letivo de 2020. Então, o senhor considera que não houve prejuízo para os estudantes no ano letivo de 2020? É, o prejuízo foi minimizado por uma força-tarefa, né? Que o governo do estado do Paraná, a Secretaria de Estado da Educação, juntamente com as equipes de TV, né? Que estão hoje transmitindo as nossas aulas ao vivo e também a plataforma online que estamos utilizando, como a Google Classroom, para chegar, então, até o aluno, o conhecimento, os conteúdos programáticos desse ano letivo. Então, queremos muito acreditar que nós teremos o final do ano letivo de maneira satisfatória. E como deverá ser o ano letivo de 2021? Deve continuar no mesmo sistema online? Bem, nós estamos construindo uma maneira segura, né? Um protocolo seguro para o retorno às aulas presenciais. Então, todos os EPIs foram licitados, estão chegando para os núcleos regionais de todo o estado e, assim, na nossa região não é diferente. Todavia, nós temos, além dos protocolos, a conscientização das famílias, dos nossos alunos, enfim, da sociedade como um todo, nós temos também a necessidade de aguardar a decisão governamental e da Secretaria de Estado da Saúde, que essas duas instâncias é que darão, então, o aval final para o retorno às atividades presenciais. Tá aí o chefe do Núcleo de Educação aqui de Maringá falando, então, você que está na escola municipal, vai passar para a escola municipal, já pode procurar a partir de hoje para fazer a matrícula e para você que está estudando, já vai atrás para fazer a rematrícula também, claro, para você garantir aí a sua vaga, as orientações estão aqui, o telefone para você tirar as dúvidas está aqui na televisão, tá vendo aqui, ó? E tem aqui também o site onde você entra em contato para fazer aí a rematrícula e a matrícula também. Não vai esquecer, demorar, porque senão, já pensou num momento difícil desse, que é sobre estudo, né? Você perder a vaga, então, alô, pais, entre em contato e tire as dúvidas e faça a matrícula da molecada, da meninada, da rapaziada e das moças também, tá bom?